Esse é o canal que mais cresce no Brasil, vamos abordar ali um desconhecido, chega pra cá cinegrafista. Senhor, senhor, por gentileza, qual que é a sua graça? Albuquerque. Estamos aqui com o Albuquerque, que a gente não conhece, você dá a nota a um jogador de bola do Cruzeiro, o famigerado Palasque. Dois. Você como atleticano pode também fazer a escolha de um jogador de bola. No ar, não era beija-flor nem o helicóptero. Maravilha, nota nove. Nota nove pro Dadal Wanderthal, qual a nota que você acha que um cruzeirense daria para o Fornece Fornece Maravilha? Cinco. E ó, peraí, ó, desconhecido, um completo desconhecido, qual que é o seu nome? Você sabe que eu sou apresentador, é amigos, né? Felipe, Felipe Balão. Qual no seu nome? Uma nota que você daria, Dadá Maravilha. Dá nota seis. Nota meia dúzia, ele fica todo alegre, escolha pra nós um jogador do Cruzeiro, que você acha que um jogadorzão pode dar na... Adriano Lousado. Vai dar uma nota pro Adriano Lousado. Nota sete. Uma nota que você acha que um atleticano daria... Três, eu acho. Falou com um gordinho ali, ó, de cu perfeito.